Foi um grande amor entre eu e ela Amor de nós dois Ela era minha E eu era dela Tudo o que eu sentia Por ninguém senti Sem nada a dizer Ela me deixou Eu para mais a vir Vou procurar encontrar quem o amou Vou procurar encontrar esse amor Quero de volta a sua por mim E eu não posso viver mais assim Eu vou disputar quem te dou Vou procurar encontrar quem eu ame Vou procurar encontrar esse amor Vou lhe pedir para que possa voltar Eu por ela vou sempre espelhar É com ela que eu quero viver Tudo o que eu sentia Por ninguém senti Sem nada a dizer Ela me deixou Nunca mais a vir Vou procurar encontrar quem eu amo Vou procurar encontrar esse amor Vou procurar encontrar esse amor Vou lhe pedir para que possa voltar Vou lhe pedir para que possa voltar Eu por ela vou sempre espelhar É com ela que eu quero viver Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar